E aí pessoal, beleza? Aqui é o Moss. Não, você tá muito gay. Eu queria falar que eu comprei uma câmera, o Matheus tem uma, eu queria ter uma também. Eu vou cuidar muito bem dela. Não, mas agora eu vou cuidar dela mesmo, que a gente não tava valendo. Eu também queria dizer que eu instalei algumas câmeras de segurança pela casa, pra investigar alguma atividade paranormal, que eu tô com um pouco de medo. Isso aqui tá bem sinistro. Desfoca, foca, oink, oink, você é demais, você é lindo. Ó o Matheus chegou. E aí? Oi, Moss. Onde é que tu tava? Eu tava na aula. Você também devia às vezes? Não, meu pai é dono de uma borracharia. Uma borracharia? É, ele falou que quando eu tiver um médium completo, eu posso ser dono também. Só que eu já sou completo, não existe eu pela metade. Sim, é. Moss, por que tu decidiu gravar tudo que a gente faz? Eu vi num filme que tu grava as coisas enquanto dorme, tu descobre umas atividades paranormais. É mesmo? Que filme é esse? A Culpa é das Estrelas. Tu já viu? Macabro. Cara, tu ouviu ontem de noite? O quê? As portas se abrindo e fechando muito forte, sozinhas, um barulhão. Não, não ouvi nada. Não acha que tem algo paranormal na tua casa? Não, não tem nada paranormal acontecendo aqui. Quer dizer, como é que tu sabe que as portas estavam se abrindo e se fechando fortemente? Como assim? Você disse. Não, eu não disse. Diz sim, tá gravado na câmera. Câmera? Ah, então é você, seu espertinho. É você que tá dormindo no canil e tá comendo a comida do meu cachorro. Eu não sei do que tu tá falando. Volta aqui, moça. Matheus, vem aqui rápido. Matheus, vem aqui, Matheus, rápido. O que foi? Ontem, quando a gente saiu, a louça tava suja. E agora ela tá limpa, sozinha. Não acha isso paranormal? É, com certeza o espírito que lava louças é algo bem paranormal. Né? Aqui, ó. Isso aqui não tinha ontem, meu. Ó. Olá, amiguinhos. Eu sou o Leonardo Moss. E hoje, para provar pra vocês aí de casa e para o meu amigo Matheus, que existe uma força paranormal neste ambiente, nós observaremos este copo se quebrar em mil pedaços. Isso é um copo de plástico. Não subestime as forças do alento. Cara, cansei. Ele já está rachando. Não, não tem nada rachando. A cortina! O que é? Meu Deus, você viu isso? Eu não quero mais brincar. Você bateu no copo. Vamos ver o que você está falando. Ah, meu Deus, eu estou indo. Nossa, eu estou indo. Que ouve? Que ouve? Nossa, nossa. Isso vai provar pra vocês que existe algo paranormal comigo. Como vocês podem ver, esse espelho não está refletindo a minha pessoa. O meu reflexo não aparece nele, somente o meu. Eu acho que é minha... Isso é uma janela. As coisas estão mais sérias do que eu pensei. Eu acho que o Matheus está possuído. Ele está falando sozinho o tempo todo. Vejam isso. Ele não pode saber que eu estou aqui. Mísseis, mano! Eu estou acolhado! Deve ser algum ritual satânico. Não! Eu vou me ligar, Jimmy Neutron! Jimmy Neutron. Deve ser uma entidade. Acho que ele me viu. Tem alguém aí? Não. Esse é um jogo satânico. Que vai nos permitir falar com alguma entidade. Talvez conseguimos até nos comunicar com esse tal de Jimmy Neutron que o Matheus tanto fala. Oh, alguma entidade que estiver aqui manifeste-se. Nós te invocamos. Oh, poderoso Jimmy Neutron. Matheus! Onde é que tu pensa que vai? Oi? Oi! Oi! Olha essas manchas na parede. Aqui? Que mancha! Que mancha! Isso é um quadro! Não, não é. Você está mentindo. Você é mentiroso. Isso é paranormal. Nós penduramos juntos ontem de manhã. Mentiroso. E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Matheus. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de avaliar deixando seu gostei, seu comentário e divulgando o vídeo nas redes sociais. É isso aí, pessoal. E até mais.